Vai ser tempo aqui no canal, mas eu não consegui, a correria é muito forte, my friends, muita coisa arada pra mim, aí eu não consegui, mas hoje eu separei todas as peças e vim aqui trazer pra vocês e algumas dicas pra comprar em brechó, peças que valem realmente a pena, tá? Começando, é, tem que ser peças que você se identifique com elas, não adianta você achar peça linda, do brechó, bem vintage, bem prep, né, bem bonita, mas você não se identificar, tem que ser uma peça que você se identifique com ela, que nem agora, ó, essa blusinha aqui eu comprei, foi no Repassa, né, que você sabe que eu compro lá, usei horrores, my friends, porque ela assim, tipo, faz faz parte da minha personalidade, eu gosto de coisas assim, ou com furinhos, meio sexy, meio delicado ao mesmo tempo, um tecido também que super se identifica comigo, dá pra ver bem, então é um marcado tecido, usei muito, que é da Lolita, da Lolita para C&A, ó, essa daqui, olha, peças assim, ó, peças, como vale pra loja normal, vale pra brechó, se você precisa de peças básicas, o seu guarda-roupa, vale muito a pena pegar uma peça preta, aí eu pensei, eu vou pegar essa peça preta, de elcinha, bem minimalista, só tem esses detalhezinhos aqui, assim, né, assim, que deixa a peça sexy, só que assim, é isso, você tem que pegar uma peça que você se identifique, não adianta você achar linda, maravilhosa aquela peça, você chega, você nunca usou tweed, você pede tweed e deixa a roupa largada lá, não adianta, já é o nome repassa pra você repassar, pra você realmente comprar o que você usa, tá? Outra peça, my friends, que eu identifiquei muito, que eu gostei, é bem vintage, sim, é, mas assim, super tá na moda ainda, que é a manguinha bufante, né, e usei bastante essa blusa, essa camisa, gostei bastante, parece que ela é transparente, mas quando a gente veste, não fica, também é da C&A, essa daqui, se eu não me engano, é, é, C&A, olha, C&A, mindset, 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 7, P, gostei demais, tá aqui, não tenho coragem de me desfazer, eu gostei demais dessa peça, assim, você tem que ver se é uma peça que cabe com o seu estilo, não adianta você pegar uma peça muito antiga, vintage, uma peça que você não achava em loja nenhuma, mas assim, se é uma coisa que você não se identifica com ela, tá? Eu errei também algumas vezes, eu peguei alguma peça, achei que ia usar, não usei, eu mandei de volta, tava novinha, não encostei a mão, mas já aconteceu, já, deu, 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 no caso de, deu, retornar a roupa, porque não, não deu certo, não achei que era, agora, valeu muito a pena, é uma peça vintage, é um jeans que tá um pouco mais difícil de achar, também tem peças assim no brichol, e é essa, esses detalhes, olha, essa lavação aqui, ó, dessa camisa, né, usei muito no inverno agora e vou usar, ainda dá pra usar ela, ó, ela tá bem bonita, não tem rasuras, não tem, assim, sabe, é, aquele efeito de roupa gasta, veio bem nova mesmo, lá é assim, vem roupa bem nova, semi nova e até com etiqueta, my friends, só que eu errei, assim, no blazer, né, eu gosto de blazer moderno, corte moderno, e fui me aventurar e peguei um blazer, assim, peguei esse rosa, que é muito lindinho também, ó, tava novinho, não tava muito acabado, muito usado assim, não, sabe, mesmo assim, não sei, por quê, não faz parte da minha personalidade, geralmente, eu gosto de blazer um pouco com corte mais moderno, né, ele é um corte mais antigo, olha, muito, muito lindo, da Barreds, ó, Barreds M, ó, mas não me identifiquei com essa peça, então, eu falo isso pra vocês, tem peças maravilhosas, tem peças que você não encontra em loja nenhuma, sabe, bem vintage, pré, pré, todos os estilos, boé, borro, mas assim, você tem que se identificar com aquilo, com a personalidade sua da roupa, porque senão, não, com a sua personalidade, com o modelo da roupa, tá? Aí, não usei, mas foi, está novinho ainda, não usei, ficou assim, se eu usei uma vez, foi muito, ou duas vezes, assim, no máximo que eu usei. E outra peça que eu peguei, que eu amei e indico pra vocês é pegar as brusinhas de alcinha, tava tudo baratex, essa daqui é da Amaro, ó, número 38, usei bastante, é bem gostosa, tem um tecido, Ah, então, assim, combina com qualquer calça, qualquer short, bem fresquinha da Amaro, eu peguei baratex mesmo, peguei bem barato, valeu super apenas as brusinhas de alcinha, tá? Outra de alcinha que eu peguei, eu gosto de alcinha, my friend, foi essa azul, esse é a setinha dela, muito bom, uma marca muito boa, né, assim, sabe? Gostei demais essa daqui, eu acho que, é que agora aqui, não sei se tá aqui a etiqueta dela, mas eu acho que era C&A também, essa daqui, não, essa daqui não tem etiqueta, não. Não, era outra que é da C&A. Então, é maravilhoso o setinho dela, não criou bolinha até agora, eu uso muito, ela gosta de usar com look monocromático, assim, sabe? Coloca calça azul clara com ela, fica lindo. Outra peça que eu falo pra vocês que dá pra usar no inverno e dá pra pegar lá, que tem muito, tem várias cores, é o cardigan. Esse cardigan eu peguei por causa que eu gostei demais dessa estampa, mas, assim, eu indico você pegar preto, branco, cores, assim, se você estiver precisando muito, né? Agora, se você já tiver preto e branco e quiser pegar um estampado, então, aqui, olha, eu peguei essa daqui, não me arrependi, ela faz uns lookzinhos bem feminino, né? Bem feminino, assim, eu coloco um blusinha branca, tá meio ventando, assim, eu coloco ele, pra ele buscar meu filho na escola, tudo bem quentinho, ó. Valeu muito a pena, sabe? Mas eu indico pra você que tem pouco casaco, que tá precisando muito, pegar cores neutras, tá? Pra você combinar com tudo, preto, branco. E da Zara, eu peguei umas peças da Zara lá, ó, eu usei tanto, my friends, ó. Esse aqui foi uma regata, ó, Zara Trafalou, ó, Zara Trafalou. Nossa, muito gostosinho, um tecido, my friends, ai, que pena que agora tá bem gasta, porque eu usava demais e ficava batendo toda hora na máquina, ó. Aí, ela foi criando essa bolinha, ó, mas é uma malha, assim, uma estampa top de linha. Se eu ver na Zara dessa, eu acho que eu vou comprar, viu? Porque eu amei demais, misericórdia, my friends. Paguei bem baratinho, regata da Zara, bem confortável e fresca, amei demais. Essa daqui, eu peguei e foi num brechó da igreja da minha cunhada, essa daqui. Que é uma marca famosa, é da NN, marca de lingerie da NN. Lavei bem antes de usar tudo, mas ela é assim, ela já faz o brechó da igreja, mas é tudo lavadinho, tudo limpinho, sabe, bem legal. E eu peguei essa camisola, amei, usei muito. Eu tenho tipo uma seda, um tecido, assim, ó, bem gostoso, assim, acetinado. Mais o da, da, do repassa, é mais do repassa que eu tenho, my friends, porque sempre vem boas roupas, vem novinha, semi-nova também. Então, eu indico isso, my friends, você pegar peças que realmente se identifiquem com você. Não adianta você ver um casaco lindo de tweed, ou um tecido que você nunca usou na sua vida, você vai lá e pega, né, porque nem sabe se vai usar. Tem que pegar a peça realmente que você acha que vai usar, que combine com você, é isso aí. Então, é isso, esse foi, é, a minha dica de compras em brechó, né, porque, assim, eu já mostrei tudo isso daí no corpo, já tem look no Instagram, com essa blusinha azul, com a blusinha preta, e tem que a blusinha jeans também, lá eu mostro tudo também, lá no corpo, os roupas que eu compro em brechó, né, é mais um repassa mesmo, que, que eu gosto muito de adquirir, porque sempre vem stop, ó. Essas blusinhas aqui, ó, não veio com nada de, de, de bolinha, ó, veio um tecido bem gostosinho de usar, e super conservada, novinha, ó. Porque, assim, qualidade, né, eles entregam, então, por isso que eu gostei de comprar lá, né, e eu indico, e tô com as roupas, gosto e uso, e as que eu não vejo, chegou, eu não gosto e não uso, eu já mando de volta, porque é super fácil, sabe, retornar a roupa que você não gostou, que não serviu e tal. Então, é isso, mãe, frente, se vocês quiserem, eu faço uns lookzinhos, assim, um vídeo de looks também, com roupinhas de brechó, mostrando pra vocês, assim, os looks que dá pra fazer bem legais com as roupas que a gente pega lá. E é isso, até outro vídeo, me fala aqui nos comentários se você gostaria de vídeo de looks de brechó, tá? Beijos, até outro vídeo, tchau!